Famílias de Joey e Johnny Ramone brigam na justiça por causa de cinebiografia dos Ramones. Linda Ramone, viúva de Johnny, abriu processo contra Mickaely, irmão de Joey, por causa de projeto da Netflix. O Ramones pode ter acabado há muito tempo, mas as famílias dos saudosos Joey Ramone e Johnny Ramone travam atualmente uma briga na justiça que vem samando a atenção da mídia. A viúva de Johnny, Linda Ramone, processa o irmão de Joey, Mickaely, por causa da cinebiografia da Netflix. Joey Ramone, que será dirigida por Jason Orley e Estrelata por Pete Davidson. A produção é baseada no livro escrito por Leigh e Linda alega que ele não pode levar o projeto adiante sem a sua autorização. Em seu processo, Linda afirma que Mickaely desenvolveu secretamente um filme biográfico não aprovado e não autorizado baseado nos Ramones. A senhorita Ramone se opõe à tentativa dos réus de criar um filme dos Ramones sem seu envolvimento não para ser obstinada, mas sim com base no desrespeito dos réus pelos bens dos Ramones e pela conduta e tratamento dispensados à senhorita. Permitir que apenas os réus contem a história oficial dos Ramones seria uma injustiça para a banda e seu legado. Justo. Vale lembrar que o guitarrista Joey Ramone e o vocalista Joey Ramone tiveram notoriamente um relacionamento conturbado durante toda a existência dos Ramones, muito por conta do fato de Joey ter namorado Linda antes dela se casar com Joey. Se você gostou, dê um like e compartilhe. E continue acompanhando os nossos vídeos. Este é o canal Histórias do Punk Rock. Até uma próxima, galera!